A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro de entrar e ouvir os aplausos, porque foram bem altos. Sei que aplaudiram também porque venho da formação e para eles também é um motivo de orgulho saber que o Benfica desenvolve jogadores e potencia jogadores. Lembro-me também, no meu primeiro toque, sentir que a malta aplaudiu, ouvi, deu para ouvir. Mas depois, no decorrer do jogo, já estava concentrado em jogo, já não ouvia mais nada, sem ser os meus colegas de equipa. E foi, sem dúvida, um dos dias mais felizes que eu tive no Benfica, foi jogar no Estádio da Luz. Foi uma boa tentativa. Eu que rematei, se calhar não foi assim tão perto, como eles dizem. Mas foi uma boa tentativa. Foi no Algarve, a minha família e os meus amigos mais próximos quiseram todos ir ver, arranjarmos os bilhetes para eles. Foram ver, gostaram imenso. Eles sentiram muito orgulho. Recebi muitas mensagens deles e chamadas por representar o Benfica, não nas camadas jovens, mas sim na equipa principal, que sempre foi um objetivo meu e sempre um sonho da minha família e amigos próximos. Senti que, espero que me sempre ponha dentro de campo. Quando fui aquecer, acho que o Neres teve uma pequena lesãozinha, fiquei com pena pelo Neres, claro, mas também senti aquela vontade de ir lá para dentro e de mostrar aquilo que eu valho, que é o mais importante. Foi um momento bom, foi um momento quente. Foi um abraço sentido, com muito amor e carinho, por tudo o que passámos, desde os FTS, desde os 6 anos aqui a viver, a morar sozinho. Eles todos os fins de semana vinham. E aquele abraço foi o significado de alcançámos um objetivo, agora queremos mais. e, como é certo, foi um abraço muito bom, com muito significado, que é o principal, e muito amor e carinho. O abraço foi perfeito. Lembro-me que entrei na sala com os meus pais, assinámos e foi um orgulho e foi uma alegria imensa quando eles me deram a novidade e aceitámos, sem qualquer motivo de não aceitar. Aceitámos, queríamos, porque era um sonho que eu sempre tive e foi jogar pelo Benfica e assinar contratos pelo Benfica. Eu já jogava na escola, depois, pelos meus amigos e pelo meu pai de eu querer jogar futebol, puseram-me na casa do Benfica Tavira, neste momento meu pai é o coordenador. Fui com a intenção de só aproveitar o tempo livre que tinha depois da escola, de estar com eles, com os meus amigos, e desde aí ganhei o amor pelo futebol e a paixão. A minha facé foi muito boa, sou um rapaz que gosta muito de socializar, gosto de conversar com pessoas que não as conheço, gosto de conhecer pessoas, mas também, por outro lado, não dou confiança, só quando eu sinto que mereço a confiança. Sou muito, chamavam-me o Reguila, não sei porquê, não sou, vou brincar. E gosto muito de brincar e está sempre na brincadeira. Uma imagem que me está na cabeça que é eu ir com o meu pai e com a minha mãe, eles levavam-me Tavira até Paderno, foi o primeiro ano que eu joguei no CFT, foi em Paderno, depois foi em Ferreiras. E a imagem é eles levarem-me quatro vezes, quatro vezes à semana, fazer estas viagens, irem-me levar e ir-me buscar. Estou muito grato a eles, sem dúvida que foram o maior suporte da minha vida. Naquela idade era muito pequeno, não tinha o sentimento que tenho hoje pelo clube, o carinho que tenho hoje pelo clube, como é óbvio. O meu pai e a minha mãe sempre me aconselharam pelos melhores caminhos e estou grato a eles de estar aqui agora. Gostava muito do Cardoso, não é a minha posição, mas eu gostava muito dele e gostava muito do Aymar. Ídolo é o Aymar. Como treinador, nada a apontar, mantinhamos a nossa ligação de atleta-treinador. Como pessoa cá fora, o ministério Manuel Ramos é uma grande pessoa, o pai do Gonçalo é uma grande pessoa e um grande amigo. E ainda hoje falamos e temos brincadeiras, que são coisas para levar para a vida. A probabilidade era muito pouca, porque são poucos os que chegam a estes patamares. Só que ambos aproveitámos da melhor maneira as nossas oportunidades e neste momento encontramos os dois a jogar na Sport Lisboa Benfica, na equipa principal. Lembro-me de haver um dia que o meu pai me chamou e disse que vinhamos a um treino, cá em cima, de captação. Captação, juntavam muitos jogadores e viemos ali ao Sintético, ao pé do Estádio da Luz. Fizemos um torneizinho, no final fui para casa, o meu pai disse que lhe ligaram, dizia que gostava muito que eu ficasse e foi assim o primeiro treino do Benfica. Lembro-me de estar com a minha mãe na cama à noite a falarmos do momento de decisão e eu perguntei-lhe, mãe, é mesmo isto? É mesmo isto? Vou em frente? E ela, ó filho, sabes que eu não quero que tu vás porque és muito pequeno, mas se é o teu sonho eu vou apoiar-te. E foi aí que nós falávamos um bocado, umas conversas mais profundas e decidi vir para cá. E foi a melhor coisa que eu fiz, sendo a vida. Da minha parte foi um sentimento de saber que a minha mãe quer que esteja sempre com ela, como é óbvio, mas saber que ela também quer o melhor para mim e foi por isso que ela não me privou de nada, não decidiu por mim e deixou-me escolher. Foi a melhor coisa que ela fez. Neste momento não me arrependo nada, tenho a sorte de eles terem vindo, se não foi 100% dos fins de semanas, foi 99% dos fins de semanas. Nunca tive aquela falta parental, estive sempre acompanhado, ligo-lhe todas as noites, já é uma rotina. Todas as noites, às 11, ligo ao meu pai e à minha mãe para falarmos um bocado do nosso dia. Às vezes as chamadas nem se calhar levam dois minutos, levam um minutinho, mas quando há assim novidades ou algo que não seja comum, estamos sempre um bocado mais a falar. Certamente foi o apoio talvez da minha mãe na parte do que liga à escola, do estudo. Eles vinham a maior parte dos fins de semanas. Nunca tive aquela saudade de longa distância, foi só mais uma, talvez na despedida do fim de semana, duas por meio-dia e na querer estar um bocado mais com eles. Mas devido aos meus colegas e às pessoas que trabalham no Benfica, os monitores, tiveram-me sempre, ajudaram-me em qualquer momento, sempre que eu precisasse. Falavam comigo, qualquer coisa também tinha um telefone perto, podia ligar aos meus pais. Os meus companheiros de quarto, todos os que eu estive, tive uma boa relação com eles e sempre gostei de estar no quarto com eles. Por isso acho que a nível de dificuldades, talvez mais na parte escolar do incentivo ao estudo da minha mãe, que era um bocadinho mais difícil cá sem ela, a dar-me na cabeça para estudar, mas de resto tranquilo. O que é que você está fazendo? Bom, tenho várias. Gostava muito das noites que nós passávamos nos corredores, a falar uns com os outros ou até a brincar ali com a bola, jogar uns jogos. Apesar de termos as camas confortáveis nos quartos, a gente ia para o corredor para estarmos a conviver todos. Gostava muito dessas noites e ainda hoje falamos de, ah lembram-se quando estávamos todos juntos, porque agora cada um vive nas suas próprias casas e apesar de não termos a relação que temos, não estamos constantemente juntos, porque antes era mesmo 24 sobre 7 com eles. disparados, fizemos bastante, posso contar. Lembro-me de criarmos um grupinho de 6 ou 7 e irmos ali atrás buscar os Powerades. Lembro-me depois o monitor ir lá assim, meter connosco a dizer quem tirou os Powerades para ir à portaria, isto é quase meia noite, como nós dizemos, levámos uma dura de direcção. Foi-se alargando ao longo dos anos, tudo o que o Benfica me proporcionou, tudo o que o Benfica me deu, ajudou a evoluir enquanto pessoa e enquanto jogador de futebol. Devo muito ao Benfica, que o Benfica é que não me deve nada a mim. Só tenho que agradecer e agradeço dando tudo o que eu tenho para dar e sendo um melhor jogador de futebol e sendo uma melhor pessoa, o Benfica pode crescer. Conselhos não é o que falta para ele me dar, porque está sempre a dar-me conselhos. Às vezes corrige-me, critica-me, mas critica-me de uma forma construtiva para eu aprender com os meus erros. Ele, a minha mãe, como é óbvio, não me posso esquecer dela, senão depois ela fica chateada comigo aqui. E sim, continua a dar-me conselhos e a aconselhar-me da melhor maneira. Ele estava muito emocionado, esteve comigo, deu-me um grande abraço. Disse-me que ainda agora começou, ainda há muito mais para vir. Sempre me disse que o difícil não é chegar cá em cima, é manter-me. Por isso é continuar a trabalhar, é o que ele me diz, para dar tudo nos treinos, em todos os meses. O que é o Benfica? Foi uma noite cheia de emoções. No final do jogo, perguntaram-me como é que tinha sido o lance do golo. Eu só me lembro de ter passado, nem me lembro do início da jogada. Sei que depois o árbitro assinou fora de jogo, no golo do David Neres, e eu fiquei desiludido. Desiludido não, mas assim aborrecido, porque é que ele marcou fora de jogo, era uma assistência. Depois olhei para o banco, estava o mistério a confirmar que era o golo e eu todo alegre. Eu já disse isto e é mesmo verdade. O especial é jogar com o camisão do Benfica. Esse dia foi um dos melhores dias que eu tive. Para mim, ser benfiquista já é um estilo de vida, já é um estilo de vida. É acordar à Benfica e dormir à Benfica. É dar tudo, estar alegre, viver a vida com o máximo proveito e é isso. Foram momentos de muito trabalho, mas no final ainda bem que trabalhámos muito, porque no final nós aproveitámos os momentos ao máximo para festejar. Porque foram festejos sinceros, foram festejos que nós sabemos que merecíamos os troféus. E com todo o trabalho, as vitórias, as vitórias davam-nos já vitórias. E fomos campeões das três competições no ano, que é muito bom. E esperemos que outras gerações voltarem a fazê-lo. O maior mérito da formação de suportes do Benfica? Sinto que é a capacidade que eles têm de desenvolver os atletas e desenvolver equipas. Sinto que são trabalhos muito específicos, as individualidades só aparecem se o coletivo for muito forte. E o Benfica faz esse trabalho impecável. Gosto muito de comer fora com os meus amigos. É uma coisa que eu também adoro, que é estar com os meus amigos a conviver. Nessa parte das modalidades que eu gosto muito, aproveito e envolver o pavilhão, a fidelidade de vários jogos, de várias equipas. Também gosto de ver o que é que há também nas modalidades. O Benfica não é só futebol, o Benfica é mais que isso. A verdade foi que eu este ano fiz várias estreias. Fiz a estreia na segunda liga, fiz a estreia na primeira liga, na Champions, na Taça. Como é que eu lido? São momentos para aproveitar, são momentos de ficar orgulhoso de mim. São apostas feitas pelos treinadores, mas devido ao mérito do jogador também. Por isso, o sentimento é de muito orgulho e de muita paixão. E ainda bem que é assim. Fui à tarde muito envergonhado, mas ainda bem que tinha o António, que eu dou bem com ele. Ele libertou-me mais um bocadinho, soltou-me mais um bocadinho. Mas mesmo no treino, ainda estava assim um bocado nervoso. Ah, não quero estragar o ritmo do treino. Mas depois a malta foi muito à vontade comigo e disse para eu me acalmar e dar o meu máximo. E no final do treino, acabou por correr bem. Pensei que era uma oportunidade para poder mostrar que eu estava no Benfica e toda a gente podia ver o que eu faço e fazia para estar lá naquela equipa. No ano passado foi onde nós criámos os nossos laços, mesmo fortes. Passámos muitos momentos juntos, na Youth League, por exemplo. Depois acabámos a época por jogar nos Júniores. Ele também veio aos Júniores e criámos um laço muito forte. No final da época fomos de férias os dois juntos e mais dois amigos. Onde realmente se soube que o António era um grande amigo. Para além dos grandes jogadores de futebol, é um grande amigo. A nossa amizade foi assim que se foi criada. Nós, na altura dos CFTs, ou seja, há sete anos atrás, já fazíamos torneios juntos. Porque era a malta chamada do CFT de Braga, CFT de Aveiro, de Viseu, de Lisboa, do Algarve. E juntávamos para ir fazer torneios. E a relação que eu tenho com ele, sem dúvida que é das mais fortes que tenho neste momento. Nós falamos, nós conversamos sobre tudo, sobre tudo o que há para falar. E é uma amizade que eu quero levar para a vida. Também já passaram por isso, por isso eles podem me dar conselhos. Porque já experienciaram esses momentos. A malta mais experiente também me ajudou, falou comigo. Fez-me perceber que ali há um momento para dar o meu máximo e estar descontraído, não há nada a perder. É só aproveitar o momento. Lembro-me dos primeiros anos ver a equipa principal, Jonas, Gaitan, Cardoso, Mitroglou, a passar pelos corredores e a gente olhar e dizer, vamos dizer olá ou não, não sei, estamos envergonhados. E neste momento sou eu que estou nessa parte. E sim, é um objetivo concretizado, sem dúvida. Todos os dias lembram-me que estou na equipa A e é mesmo. É um sonho realizado. Eu quero chegar o mais longe possível no mundo do futebol, ganhar troféus coletivos, que é o mais importante para mim, com o Benfica, sem dúvida. E não sei dizer mais o quê, porque é tudo à volta de vitórias e troféus que significa que o clube está a crescer. Sinto que estou a cumprir o objetivo. Sou uma promessa do Benfica. Agora é continuar a trabalhar para deixar de ser uma promessa e ser um prometido.